A minha vida eu tentei de tudo, pra estudar forma sem engenheiro Mas nem acontece que não vem futuro, meu sonho de menino é ser um bom laqueiro Encontrei a vida ligada, o apelicidade Já avisei pra mamãe e papai me deixaram a vontade E o que eu preciso, agora vou falar, só tente me entender Minha moiada calada, vida testada, só vejo quando eu vou ver Vai, vai! Festa de vaquejada é minha paixão, outro fim de semana minha casa é o caminhão Fala de vaquejada, pra sempre vou lemar, correr, vou dançar a porta, uma canina morar Festa de vaquejada é minha paixão, outro fim de semana minha casa é o caminhão Fala de vaquejada, pra sempre vou lemar, correr, vou dançar a porta, uma canina morar Na minha vida eu tentei de tudo, pra estudar forma sem engenheiro Mas me confesso que eu não me foco, meu sonho de menino é ser um bom laqueiro Eu encontrei na vida ligado a felicidade Já avisei pra mamãe e papai me deixaram a vontade E o que eu preciso, agora vou falar, só tente me entender Minha moiada calada, vida testada, só te escondeu Essa de vaquejada é minha paixão, outro fim de semana minha casa é o caminhão Fala de vaquejada, pra sempre vou lemar, correr, vou dançar a porta, uma canina morar Essa de vaquejada é minha paixão, outro fim de semana minha casa é o caminhão Fala de vaquejada, pra sempre vou lemar, correr, vou dançar a porta, uma canina morar Essa novinha quando chega a garota enlouquece, perna grossa e rabitão Me diga a mulher do chefe, abre a rota que ela dança, eita que mina gostosa Mano fina nessa bunda, rovinha cabulosa, vai mercadoria, acertou Desce, 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 delícia que gostosa, vem quebra, puxei uma vaga, rovinha cabulosa A novinha me perguntou onde é que eu fui criado, resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Saqueiro do sertão, caboclo apaixonado, nasce lá no pé da saia e me criei Corvando o boi de cassimilado, eu vou matando a sede, bebendo leite de vaca com cor, frizz e milho verde Montando em cavalo bruto, rolando em cima da cela, ouvindo o cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá no sertão, não tem estudo, nessa cidade eu sou chamado de matur Opa, é que doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do garoto sou um doutor também Eu vim lá no sertão, não tem estudo, nessa cidade eu sou chamado de matur Opa, é que doutor, aqui não sou ninguém, mas lá no meio do garoto sou um doutor também E a novinha me perguntou onde é que eu fui criado Eu resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Saqueiro do sertão, caboclo apaixonado Eu nasci lá no pé da séria e me criei Tomando o banho de cassim, me lavo e vou matando A sede de pé, tento, leite de faca, com as coisas de milho verde Montando em cavalo, fruto, rolando em cima da cela Ouvindo o cantado, o galo e o batedá Eu vim lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Opa, é que eu sou doutor, aqui eu não sou ninguém Mas lá no meio do carro eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matur Opa, é que eu sou doutor, aqui eu não sou ninguém Mas lá no meio do carro eu sou um doutor também E você quer suí, papai? Tom, meu irmão Vamos salvar, é aquele diferente Vem comigo Jorni E o Tom, meu irmão Vai Vem, 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 Campo Grande Dá pra ver de longe que tem vaquero A poeira só Tirando de um palha Para o porta, ele voltou Do lado de Mló do Chapéu Demorado Tem mureza Combrava Vem, vem, vambi Vem, vem, vem Vem, 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 vem Daqui, vamos lá, vem, 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 comecei Daqui, vem, 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 vem na faixa derrubou o botão assim ela queira da cia é meu sertão e o banheiro morre do meu abençoado sem casa a chama na faixa derrubou o botão assim ela queira da cia é meu sertão Vem, disseram que o melhor cavalo da pista é o Mãe. O Mãe, quem botava foi passando a Mãe de Mora, Mãe. Comenta que sou um estrela, o melhor do povo. Meu dinheiro é muito e meu carro é pouco. Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu.